Nós já estamos de volta com o terceiro bloco do Roda de Entrevista, que hoje recebe a secretária Leda Borges, a titular da Secretaria Cidadã. Aqui no estúdio também está comigo a Flávia Moreno e também a Odeni Lopes. Flávia, eu vou pedir para você repetir a pergunta novamente, por favor. A gente estava falando sobre a violência contra a mulher e 35% dos assassinatos cometidos contra ela são de parceiros íntimos. E a gente estava dizendo que muitas não fazem por medo, outras até mesmo por vergonha. Com certeza. E a senhora estava me dizendo ainda aqui no intervalo que muitos casos são de mulheres que têm uma classe social, um estudo, uma boa profissão e às vezes não o fazem pelo lugar onde elas estão, por status. O que a gente diz, é muito complexa a questão da violência contra a mulher por não ser um crime objetivo de relações humanas, é um crime muito complexo. Há vários motivos para não se denunciar. Vamos começar por um deles? A dependência psicológica, a dependência afetiva, a dependência financeira. Então, você não tem apenas um eixo para trabalhar. Às vezes a mulher, ela não tem como sobreviver, diz ela. E o marido reforça. Eu que põe comida aqui dentro de casa, para onde você vai? Se você sair de onde você vai? Você não tem para onde ir. Então, a gente acha que isso não é uma violência. E a mulher vai se acostumando a ouvir, a internalizar que ela não é capaz, que ela não consegue mesmo sobreviver e vai vivendo desse jeito. E o grau de violência só vai aumentando. E às vezes ainda pior, né? Além da questão do dinheiro, ainda falar, você não consegue sobreviver sem mim, sem o dinheiro, mas você não consegue ficar sem mim porque outra pessoa não vai te querer. A gente quer, você é feia, você... Então, a gente sofre. A questão psicológica é muito grave na questão da violência contra a mulher. Para mim, é a mais grave, porque ela é velada. Muitas vezes é difícil de se reverter também. Por isso que ela precisa se empoderar. O que é empoderar? É ela saber da sua capacidade intelectual, sua capacidade afetiva de encontrar outro, se precisar, se quiser. Da sua capacidade financeira de sobreviver. Quando você junta tudo nesse empoderamento, você começa a ter uma mulher mais corajosa para a denúncia. Então, eu creio, quando você coloca que o Estado hoje está em determinado ranking, determinada posição no ranking, pode ser também porque nós estamos trabalhando há muito sobre empoderamento. E mais, as mulheres rurais, nós estamos esquecendo de falar delas, as mulheres rurais, elas não têm acesso à informação, elas não têm acesso a várias coisas, por isso elas ainda são mais vulneráveis. E se sabem, não tem como se deslocarem para um local para fazer essa denúncia. Por isso que nós temos as duas unidades móveis para as mulheres do campo e da floresta, que levam uma equipe multidisciplinar com advogado, psicólogo e assistente social. São duas unidades móveis com essas equipes, que vão para os assentamentos, vão para a zona rural. Nós estamos com dois convênios, um com a MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e um outro com a SPM, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal. Todos os dois convênios para capacitar mulheres rurais. Esses casos são mais complicados de se trabalhar? Sim, porque é mais difícil de chegar. A informação não chega. E quando chega? E quando chega, ela já se acostumou. Se tornou normal, comum, aquela situação em que ela se encontra. Tem uma outra situação que eu percebo muito nos dias de hoje, que não é só a violência contra a mulher, mas a mulher que também bate e apanha. Em uma situação como essa, como avaliar? Porque às vezes a mulher pode ir lá na delegacia fazer a ocorrência dela, mas ela também é uma agressora por outro lado. É, mas o homem, se ele denuncia, e aí na audiência... É difícil o homem denunciar, né? Não, você tem casos de denúncia, sim. Quando a mulher bate em homem, tem. Ele vai estar atestando, né? Praticamente. Mas vocês podem observar, ao longo desse tempo todinho que eu lido, ou no judiciário, ou no executivo, com esses problemas, a própria cultura nossa faz com que haja o sentimento da posse. E nunca dá posse do homem para a mulher, para a mulher, né? É do homem para a mulher. Isso também é cultural. Por isso nós temos que trabalhar a questão de gênero, do respeito ao ser humano. Muito importante. Secretária, me dá um pouquinho a pauta, fala sobre desigualdade agora na questão salarial. Porque a sua secretaria também abarca aí a questão do trabalho, né? Sim. Como que é isso aqui no Estado? Não, no Brasil todo, né? No Brasil, nós mulheres, dados que eu não trouxe hoje, mas vou falar por alto para vocês, vamos começar pelo parlamento, né? Nós perdemos apenas para, se não me falha a memória, o Haiti. E no número de parlamentares. Nós perdemos para todos os países muçulmanos. O Oriente Médio. Lá se usa burca, mas tem um monte de parlamentares. Bem mais que nós. Sim. É uma coisa muito desencontrada isso, né? Nas universidades nós somos o maior número. No eleitorado somos o maior número. Nos concursos públicos, na aprovação, somos o maior número. No serviço público, somos o maior número. Mas, nas instâncias de poder, de decisão de poder, não somos. Então, nós construímos a sociedade. Seja ela a construção afetiva, né? Com os filhos, a família, a social e a do trabalho, ganhamos menos. E nos lugares de decisão de poder, como é uma assembleia, o executivo, nós somos em menor número. Por que isso acontece? A gente tem aqui na Assembleia Legislativa, 41 deputados estaduais, apenas 3 mulheres. A minha saída é 3. 3 mulheres. 3. 3 mulheres. Eram 4. Eram 4 mulheres com a senhora lá, né? Lá na Câmara Federal de 17 representantes goianos, nós temos apenas 2 mulheres. Por que isso acontece? Falta os próprios partidos aqui do Estado trabalhar mais nessa linha ou falta mulheres que queiram entrar na política? O que falta para termos mais mulheres na política, tanto aqui voltada mais para o Estado, mas também para fora? Eu vou colocar a minha opinião e não o que as pessoas gostariam de ouvir. Primeiro que eu não sou feminista, eu sou feminina. Eu acho que para você defender ou buscar o seu espaço, galgar o seu espaço, conquistá-lo, você não precisa dizer que não quer flores, por exemplo. Eu consertei uma campanha do ano passado, do Estado, que já estava pronta, que dizia o seguinte, nós não queremos flores, queremos ser ouvidas. Aí eu fiz de conta que eu não estava secretária e que eu apenas estava lendo como alguém que lê algo. Eu não me identifiquei na frase. Eu acho isso muito complicado. Eu acho que nós não precisamos empunhar bandeiras. E eu falei isso outro dia sobre a violência. Eu não sei também, são estudos, são ilações que eu tenho que fazer e faço como mulher, inclusive, e como deputada, que representam uma fatia boa. Mulheres votam em mim, meu público maior é de mulheres, dos meus eleitores. Mas eu não sei até que ponto essa tamanha violência que a gente sofre também não parte da forma como nós fomos para a luta. Porque a cada ação é uma reação. Então, eu acho que eu quero as duas coisas. Eu gosto, quero, eu preciso usar o meu lado, eu preciso dizer que eu sou diferente. Eu não posso querer ser igual. Agora eu quero os mesmos direitos. É diferente. Eu quero ser a flor, eu quero ter a flor, mas eu também quero ter os meus direitos iguais, não é? Que é ao salário, ao espaço político. Então, nessa minha forma de pensar, nada para mim veio fácil. No âmbito político, nem de executivo, mas político, de ser vereadora, deputada, prefeita, deputada, foi tudo com muita luta. Agora, isso tem parte de nós também. Eu não gosto de vitimizar quem sou eu, jamais. Ao contrário, eu prefiro ser na relação a pessoa forte. Eu não preciso me vitimizar para conseguir meu espaço, alguém tem que ter dó de mim. Então, eu acho que a gente precisa avançar, reconhecer as conquistas, que foram inúmeras. Inúmeras. Aqui, uma mesa só com mulheres, três jornalistas e uma secretária. Que dia? Vamos por 60 anos, 80? Quando que isso ia acontecer? Então, houve morte? Sim. Mas quantos homens já morreram em outras guerras deles? Então, eu acho que o país começou a se dividir, igual eu falava ali há pouco com vocês, se divide, não, os homens têm que ir para cá, nós não estamos em campo de batalha. Nós queremos estar juntos, com os mesmos espaços, com a mesma capacidade intelectiva que temos, e com o mesmo salário, com as mesmas oportunidades, com os mesmos direitos, a igualdade. Agora, somos diferentes na nossa estrutura física, somos diferentes no olhar para o mundo. Nas habilidades. Nas habilidades. Nós temos um olhar extremamente periférico. A nossa visão é periférica. Nós estamos olhando aqui, nós estamos sabendo quem está sentado, quem está mexendo no sofá ali do outro lado, e tal. A nossa visão é... Por isso fazemos várias coisas ao mesmo tempo, porque fomos preparadas para isso, para as nossas missões, atribuições de casa, de trabalho. Então, a nossa visão é periférica do homem, a do homem é direcionada. Quando ele faz algo, ele faz uma coisa para ser bem feita. Nós fazemos várias. Então, nós temos que reconhecer as nossas diferenças físicas, intelectuais. As nossas habilidades são outras que nós nos unimos, nós conjugamos, nós interagimos. E por isso merecemos ter o mesmo espaço, as mesmas condições. É interessante a senhora falar nisso, porque até saiu uma pesquisa recente, não vou saber falar de qual a fonte, mas que diz que nesse ano, no ano passado e nesse ano, em que nós vivemos um momento complicado na economia, crise econômica, as empresas estão buscando mais mulheres para o mercado. Isso por quê? Eu até faço a pergunta à senhora. Na pesquisa diz que é por causa dessas habilidades de trabalhar em equipe, de ser mais sensível às situações. Mas me preocupa uma outra situação. Essa contratação de mulheres não estaria sendo feita pelo fato de as mulheres receberem menos do que os homens? Secretária, vou deixar você responder daqui a pouquinho, porque agora foi a vez de interromper a Aldenis, não tinha acontecido com ela ainda hoje. Não ia deixar barato só com a Flavinha. E no próximo bloco, então, que é o último bloco, a gente vai para esta pergunta e para outras ainda e acompanha a gente. Já, já. Tchau. 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 Tchau.